Campeonato Brasileiro em São Paulo, Palmeiras finalmente venceu e empurrou o Criciúma para a zona do rebaixamento. Com a vitória, os paulistas confirmaram a vaga na Libertadores, desde que a perda de pontos do São Caetano seja confirmada. O torcedor chega ao estádio otimista. Cheio de esperança, garra no Palmeiras. Palmeiras, honrar a camisa. Para o Criciúma, o jogo era decisivo. O time de Santa Catarina já entrou em campo sabendo da vitória do Atlético Mineiro contra o Grêmio. Um resultado que empurrou o Criciúma para a zona de rebaixamento. A necessidade de ganhar empurra o Criciúma, que sai na frente. Na cobrança do escanteio, Wagner Carioca marca, de cabeça. Festa em campo, revolta nas arquibancadas. O Palmeiras tenta calar a torcida e dois minutos depois de sofrer o gol, empata com o Marcinho. Agora vamos ver se a gente volta para o segundo tempo aí e consegue a vitória para acalmar um pouco esse torcedor. Calmo e sem graça fica é o jogo, até os 35 minutos, quando Ramon é expulso. Na cobrança da falta que causou a expulsão, o Palmeiras vira o jogo com o Thiago Gentil. Mesmo com um jogador a menos, o Criciúma vai buscar o empate. Toninho deixa tudo igual. Há um minuto do fim do jogo. Dois a dois parece ser um resultado definitivo. Parece. O Palmeiras ainda encontra tempo para ganhar a partida. Na cobrança de falta de Magrão, a bola explode em Osmar e sobra para Ricardinho encher o pé. Três a dois, Palmeiras. O Criciúma, que chegou a liderar o campeonato, entra na zona de rebaixamento. A gente não depende mais de nós. Vamos ter que fazer o nosso dever de casa e ainda ficar torcendo por resultados alheios. O Palmeiras sai de campo vaiado, mas os jogadores comemoram. Caso seja confirmada a punição ao São Caetano, o time paulista está matematicamente classificado para a Libertadores. Estar na Libertadores, somente para mim, eu digo em especial, é um motivo de orgulho. Porque quando eu sair, estar na segunda divisão. Eu acho que hoje eu tenho o meu dever cumprido.